Fala aí meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um jogo que já foi de berço, já foi cancelado, e um outro que a princípio vai ser também, pelo menos é o que tudo está mostrando aí. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve aí no canal, puxa o seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Então vamos falar do primeiro jogo que foi de fato confirmado aí, que ele vai, já era né, que é o jogo dos Vingadores. O jogo dos Vingadores desde quando saiu, ele foi um jogo reconhecido por ser um jogo zoado né, o jogo desde quando saiu flopou né, ele teve ali, a galera comprou no início, mas a maioria viu que não era um jogo muito bom e tal, e na semana seguinte o jogo foi ficando vazio, e quase não tinha ninguém jogando né, Vingadores foi realmente bem ruim, ele afetou até as vendas do Guardiões da Galáxia, que é um joguinho legal, por sinal, mas que o efeito Vingadores ali, a galera achou que não, o jogo era ruim. Então o desastre foi muito grande. Mas a Square né, a Square também, coitada, a Square ela pelo menos ficou aí desde o lançamento, foi quando que lançou o Jogador? 2019? 2020? Enfim, há uns anos aí ela continuou dando suporte pro jogo, mesmo tendo um nível baixíssimo de jogadores, o que né, é menos pior, é pior do que aconteceu com o Enter né, o Enter foi esquecido dois meses depois, a BioWare e a EA falou, deixa pra lá o negócio né, e entretanto, pelo menos o Vingadores continuou lançando os conteúdos do outro, inclusive, ele vai lançar o conteúdo final agora do jogo, e aí né, eles falaram que depois disso não vai ter mais suporte no jogo, tá? Alguns fãs ficaram chateados por um motivo bem específico, que é o seguinte, as skins no jogo vão ficar agora gratuitas pra todos. É, não sei se não tá dando pra ver aqui, eu tô com a unha rosa, porque minha filha pinta a unha, não faz pintar uma unha também, eu fui atender o carteiro com uma unha dessa, o cara tá falando, esse cara é doido, mas enfim. Porque as skins ficaram todas de graças agora do jogo né, e a galera que comprou ficou meio chateada, porque teve gente que gastou dinheiro com skins, né, e agora vai ficar tudo de graça, porque o servidor vai fechar, quem gastou dinheiro com o jogo vai te perder, mas assim, meu amigo, você gasta dinheiro com Vingadores, um jogo que já tá mal ali né, quase ninguém joga, pô, você não tá gastando dinheiro com Fortinites, não tá gastando com World of Aircraft, pô, você tá gastando com o jogo dos Vingadores amigo, tem 500, 300 pessoas online, e olha lá, eu acho que nem deve ter isso mais, você acha que vai durar muito tempo o negócio? Difícil cara, difícil durar muito tempo, né, você pode gostar, você pode ser fã ali, jogar, mesmo apesar dos apesar dos ali do jogo, show, mas você vai investir dinheiro no negócio? Não é muito certo, né, e aí né, eu não sei como é que vai ser o negócio pra quem tem o jogo aí, quiser entrar e pegar tudo, e depois não sei se dá pra jogar offline, sei lá, né, tem aqui, mas eu acho que eu não vou baixar pra fazer isso não, mas é isso, né, o jogo foi cortado aí, né, e parou de dar suporte, até acho que ele durou um bom tempo, acho que a empresa tentou por um bom tempo, né, foi menos pior que o, no caso do Babylon's Fall, que no mesmo ano, já falaram, acabou, vai fechar, até que o Babylon's Fall foi muito pior, né, aqui não, mas enfim, é isso aí, né, vamos falar do segundo jogo que, esse aqui, né, ele não entrou na lista de jogos cancelados oficialmente, mas tá esquisito o negócio, que é ele, os Cubones da Ubisoft, maravilhoso, né, vocês sabem aí o caso dos Cubones, foi adiado 300 vezes, né, aí falaram que tiraram a data lá dele no ano passado, colocaram pra esse ano, e agora falaram que não, vamos adiar, e adiar indefinitivamente, né, agora não tinha data mais pro negócio, o negócio ficou em aberto, e aí a Ubisoft recentemente tá sendo responsável por, né, ser a empresa aí com mais jogos em Development Hell, né, jogos que estão desde Dormil e Ticatapimbas, eu acho que passou o tempo do Dukinukin, ou vai passar o caso do, do Beyond Go Neville, e o Cubones é outro que tá há muito tempo anunciado e nada, né, e agora o que que tá rolando, véi, depois disso, o jogo foi removido da Playstation Store, e também estão reembolsando as pessoas que compraram na pré-venda, por incrível que pareça, exige gente que comprou os Cubones na pré-venda, eu queria conhecer essas pessoas, né, teve cara que comprou e tá lá comprado o jogo, né, e, entretanto, essas pessoas começaram a relatar que a Ubisoft tá, tipo, reembolsando automático o negócio, né, as pessoas que estão pedindo reembolso não, está sendo reembolsado, o que é muito estranho, né, então, de duas a uma, ou esse jogo vai ser cancelado também, vai entrar naquela lista de cancelamentos da Ubisoft, ou o jogo vai ficar muito, muito, muito tempo sumido, vai ficar muito tempo, mano, se esse jogo lançar em quatro anos, eu acho que vai ser muito, pra Ubisoft estar devolvendo jogo de pré-venda, é porque o negócio tá esquisito demais, né, a Ubisoft tá devolvendo dinheiro, ó, ó, eu vou repetir a frase, a Ubisoft tá devolvendo dinheiro, tá dando de volta dinheiro pras pessoas, é porque tá estranho demais, né, o que eu pensei aqui, o que eu pensei que pode ser, que de fato, né, eles querem cancelar o Scoobones, por quê? Eu acho que eles olharam e falaram, cara, o jogo não tá bom, não vai agradar os fãs, né, todo mundo reclamou, porque todo mundo queria um Assassin's Creed, um Black Flag, um sucesso espiritual, um Black Flag, né, um jogo de pirata estilo Black Flag, só que sem o credo dos assassinos ali, single play e tal, eles viram que, pô, a gente mostrou um negócio que não era o que a galera queria, ninguém gostou do Scoobones, vamos rebutar o Scoobones de novo, eu acho que eles pensaram isso, só que, você rebutar um jogo que já tá com essa fama toda, eu acho que não é um caminho bom, não é um bom marketing pro jogo, então, é melhor os caras pegarem lá, cancelarem, criarem uma IP nova e fazem um negócio de pirata direito, esse go-player que a galera quer ver, aí, talvez, eu não sei se é isso, eu tô chutando aqui, porque a gente não sabe o que passa ali dentro, não tem como, mas, eu tô chutando que, sim, talvez isso seja algo que a Ubisoft quer fazer, eu acho que, do meu ponto de vista, é burrice, você manter o Scoobones, essa IP que já tá muito manchada, não é, tipo, não é como se fosse uma sequência, pô, não é um B-O-Ingo-Niveau que você tem, pô, é uma IP nova, é uma IP antiga, é uma IP nova, então dá pra cancelar, cancela, realoca a equipe ali, usa a mesma base que já tava usando, e refaz o negócio com outro nome, eu acho que é isso que vai rolar, tá, porque, manchou muito o nome, ou vai ser cancelado de vez mesmo, como outros jogos da Ubisoft ali, mas é isso que dá, né, quando tu fica criando 12 jogos de Battle Royale, e gastando, torrando dinheiro com isso, eventualmente, os projetos ali vão sofrer, e o Scoobones é o mesmo caso, e aí, né, o jogo tá sendo reembolsado pra galera, e eu acredito que isso vai acontecer, o Scoobones vai ser cancelado, mas eu acho que vai continuar ali num projeto interno, e vai ter um sucesso espiritual, e, cara, não é difícil, né, cara, pô, cara, pega ali a engine do Assassin's Creed, faz um negócio em gameplay de pirata estilo Assassin's Creed ali, só que sem os assassinos, coloca as mecânicas novas que tem que ter, de pirata ali, põe as figuras históricas de pirata, que ia ser da hora, pode fazer até um negócio meio histórico ali, né, aparecendo figuras realmente que existiram e tal, pô, cara, era difícil ver isso, ah, não me parece, por que que os caras vão fazer quase um simulador de batalha naval, eu fico bolado com essas paradas, sinceramente, pô, era difícil ver isso, cara, era difícil alguém chegar lá no líder do Power, e falar, cara, a galera só quer isso aqui, faz isso aqui, a gente já tem a engine, a gente já tem experiência, só faz isso aqui, coisas da vida, que eu acho que eu nunca vou entender direito, mas é isso aí, meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu fico por aqui, um grande beijo de braço, beijo de popô, até a próxima, e tchau.